Olá meus amigos, tudo bom com você que não tá fazendo nada pra ninguém? Eu sou o filho da Miriam, tô limpo há 140 dias, são 140 dias de milagres na minha vida 140 dias sem usar droga nenhuma, porque eu usava droga todos os dias Isso era um ritual, uma rotina que eu tinha na minha vida, autodestrutiva e era muito ruim Eu sou um adicto e essa doença é a doença da obsessão e da compulsão Se eu não praticar esses 12 passos na minha vida, se eu não for nessas reuniões, a minha doença fica ativa E eu começo a me comportar de maneiras egocêntricas, eu penso que eu sou o centro do universo E fico arrogante, egocêntrico e tudo mais Então eu vou trabalhar esse princípio espiritual do primeiro passo Que a gente tá em par de princípios espirituais, como boa vontade, mente aberta, aceitação, humildade E outros princípios mais O primeiro passo diz que somos importantes perante nossa adicção, que nossas vidas tinham perdido o controle Perdemos o controle nas nossas vidas, elas se tornaram incontroláveis devido ao uso de drogas Porque chega uma hora que a gente perde o controle, aquilo se torna uma coisa que não dá mais pra você ter um controle Então eu vou trabalhar esse princípio espiritual com vocês hoje E eu tô trabalhando a parte de humildade, esse princípio muito importante Hoje aconteceu uma coisa muito interessante Que quando a reunião acaba, geralmente os membros se abatem palmas e se abraçam todos os membros Então eu fiquei procurando na sala, abracei meus companheiros e fiquei procurando se faltava alguém E não vi ninguém que faltava na hora, né? E eu não agi por maldade Eu desci lá pra ficar esperando o meu bonde chegar E aí um companheiro chegou em mim e falou assim Você já foi mais humilde E aí eu, pô cara, eu não te dei um abraço, me desculpe Fez uma reparação com ele, pedi desculpas e dei um abraço nele Falei que isso não vai se repetir, eu não agi na maldade Eu não tava evitando falar com ele, eu não vi ele no final da reunião Inclusive eu dei a partilha especialmente pra ele poder partilhar Porque hoje eu fui o partilhador da reunião E o partilhador ele dá a palavra pras pessoas poderem falar Então eu não agi na maldade E hoje eu tava, foi uma coincidência ou não, pode ter sido o poder superior Que tocou nesse assunto, ele falou que pô eu já fui mais humilde E eu tô trabalhando essa parte de humildade Eu tenho que aceitar quem eu sou E eu vou responder mais uma pergunta Sobre essa parte de humildade Vamos lá pra pergunta Pergunta é a seguinte Tenho noção do meu grau de importância pra minha família e meus amigos E na sociedade como um todo Que noção é essa? Em relação a minha família e meus amigos Eu tenho uma noção, sim Porque minha família esteve do meu lado Na hora que eu mais precisei de ajuda Quando eu tava usando droga todo dia Eles estavam do meu lado e acabaram me internando Na época eu não entendi muito bem isso E eu fiquei revoltado Mas hoje eu percebo que foi a melhor coisa que eles fizeram Me internaram numa clínica pra dependente químico E eu fiquei lá internado três meses Querendo sair de lá de qualquer jeito Inventando um monte de desculpa Porque eu não aguentava ficar confinado naquele lugar Eu não queria ser obediente Eu vim aprender um pouco sobre o programa Lá nessa clínica Então eu vejo essa importância que eu tenho Minha mãe me chama pra ir tomar um açaí A gente não tinha uma relação assim Ela me chama pra tomar um açaí Comer um hambúrguer E, pô, isso eu vejo que eu tenho uma importância pra minha família Eu vejo, eu tenho essa noção E pros meus amigos também Porque eu sou muito querido na Irmandade Pelo menos é o que as pessoas demonstram pra mim na minha frente Tem muita gente sincera ali que tá na bondade Tá na pureza de coração E tá na boa vontade pra poder me aceitar como eu sou Então eu vejo que eu acabo me tornando importante pra essas pessoas Eu sirvo na Irmandade Não é nem muito bom falar isso Pra eu não ficar me vangloriando Mas eu também sirvo na Irmandade E eu acabo me tornando uma pessoa muito querida Porque eu tô sempre na boa vontade de servir Então eu tenho sim essa noção E eu tenho uma companheira que tá comigo há pouco tempo Mas que é muito importante pra mim E a gente se ajuda E, pô, eu vejo que ela gosta de mim Eu gosto dela Então a gente tem essa relação Tá se aprofundando nessa relação E eu vejo que eu sou importante pra essa pessoa também Isso me deixa muito feliz Então é isso Na parte da sociedade Eu não sou um membro muito produtivo da sociedade Porque eu não trabalho Mas eu acabo prestando os serviços pra Irmandade E isso acaba fazendo eu ser útil pra alguém Me torno uma pessoa que não é 100% uma tralha Então eu faço serviço E, pô, não é questão de eu querer me sentir importante Porque eu presto um serviço Mas eu acabo sendo importante pra algumas pessoas Que precisam daquele serviço Pra suprir suas necessidades Então eu tenho noção disso também Não que eu vá me aproveitar dessa situação Porque eu não preciso me aproveitar Nem manipular ninguém Pra poder fazer a minha vontade Ou sentir as coisas Do jeito que eu faço As coisas do jeito que eu quero que sejam feitas Mas isso é bom, né, cara Porque, pô, eu gosto de que as coisas sejam feitas Da minha maneira Nunca tem que ser assim Eu tenho que entregar minhas vontades E minha vida na mão do poder superior Mas esse passo a gente vai ver mais pra frente Quando eu me aprofundar mais no terceiro passo Mas pelo primeiro passo Essa pergunta Espero que eu tenha respondido pra você E você que vai ser chegado, cara Se inscreve no meu canal E ativa o sininho Pra você receber as notificações Compartilha essa mensagem com seus amigos E você é a pessoa mais importante que hoje, cara Sua vida vale mais que todo ouro nesse mundo Se dê essa oportunidade E continue voltando aqui no meu canal Você que tem problema com drogas Procure uma reunião mais próxima possível, cara Que isso vai te ajudar muito Esses 12 passos podem te fazer Parar de usar droga Perder o desejo Encontrar a nova maneira de viver Vem comigo E tamo junto, cara Valeu, falou Tchau, gente Tchau